Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado Quem diz que me entende, nunca quis saber Aquele menino foi internado numa clínica Dizem que por falta de atenção dos amigos Das lembranças dos sonhos que se configuram tristes e inertes Como um ampulheta imóvel não se mexe, não se move, não trabalha E Clarice está trancada no banheiro E faz marcas no seu corpo com o seu pequeno canivete Deitada num canto, seus tornozelos sangram E a dor é menor do que parece Quando ela se corta, ela se esquece Que é impossível ter da vida calma e força Viver em dor, o que ninguém entende Tentar ser forte a todo e a cada amanhecer Uma de suas amigas já se foi Quando mais uma ocorrência policial Ninguém me entende e não me olha assim Com este semblante de bom samaritano Cumprindo seu dever Como se eu fosse doente Como se toda essa dor Fosse diferente Ou inexistente Nada existe pra mim Não tente Você não sabe Não me entende E quando os antes depressivos e os calmantes Não fazem mais efeito Clarice sabe que a loucura está presente E sente a essência estranha do que é a morte Mas esse vazio Ela conhece muito bem De quando em quando é um novo tratamento Mas o mundo continua sempre o mesmo O medo de voltar pra casa à noite Os homens que se esfregam nojentos No caminho de ir de volta da escola A falta de esperança e o tormento De saber Que nada é justo E pouco é certo E que estamos destruindo o futuro E que a maldade anda sempre aqui por perto A violência e a injustiça que existe Quanto a todas as meninas E mulheres Um mundo onde a verdade é o avesso E a alegria já não tem mais Endereço Clarice está trancada no seu quarto Com seus discos e seus livros Seu cansaço Eu sou um pássaro Me trancam na gaiola E esperam que eu cante Como antes Eu sou um pássaro Me trancam na gaiola Mas um dia eu consigo existir E vou voar pelo caminho mais bonito Clarice só tem 14 anos Duduz Tchau